Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Domingo, faltam 5 minutos para as 11. Eu estou aqui há 5 horas na garagem do meu prédio. O que eu fiz hoje no carro, no Polo? Lembrando sempre que eu tenho Volkswagen Polo Highline 2020. O carro está chegando a 4.200 km por idade. Hoje eu fiz a lavagem ecológica, ou lavagem a seco, como queiram. E depois eu fiz, não fiz o interior do carro hoje, porque eu estou há 5 horas para falar para vocês o que eu fiz. Depois eu fiz, eu lavei a seco, sequei, fiz todo o procedimento. E depois eu passei a cera de carnaúba da Cadillac, que é uma cera protetora de até 6 meses. Pelo menos 6 meses o Polo vai ficar protegido a qualquer tipo de chuva, resíduos, qualquer contaminação da pintura. O que bater na pintura, a cera protege. Agora deixa eu mostrar para vocês, vocês já conhecem, né? Mas deixa eu mostrar para vocês o que eu usei aqui, mais uma vez, é o pretinho da Cadillac, né? Lava-cerco da Alcance, o Biodágua. Aerotec, que é o descontaminante ferroso. Essa aqui é a bagunça mesmo. Esse pincel aqui, pessoal, eu usei, porque quando eu passo o Aerotec, eu passo, eu lavo a roda primeiro, passo o Aerotec, depois eu tiro o excesso da descontaminação ferrosa, que geralmente sai, não tem jeito, com o pincel nas partes, na parte da roda toda, mas principalmente nas partes dentro, assim, que fica mais fácil do que você passar a microfibra ou um pano, né? Então tá aqui, ó. Essa bagunça aqui que eu encerrei. E agora eu vou mostrar para vocês a cera protetora que eu usei, ó. Ardoax, da Cadillac. Perfeito? Vou até botar o óculos aqui, para poder... Tá escuro, tá, pessoal? Porque, infelizmente... Vem para cá, Edvam. Vamos ficar aqui na luz? Porque, infelizmente, realmente, cera nobre para espelhamento. Tenta focar nela aqui, Edvam. Cadillac, Air Hardworks, cera nobre para espelhamento. Aí eu vou ler aqui, para vocês. Vocês sabem que eu estava usando, até então, a Cleanerworks, né? Que é a proteção de até um mês, que esconde aí pequenos arranhões, enfim. Mas o meu carro não tinha nada. Meu carro, realmente, ele... Como vocês podem ver, a garagem é coberta, né? Eu sou um cara que eu cuido do carro. Sou proprietário do Polo e que eu cuido do meu carro. Então, não tinha essa necessidade, assim, de eu ficar passando cera uma vez por mês. É bom? É bom. Eu gosto. Só que eu comprei o carro em agosto. Então, eu passei setembro, outubro. Agosto, setembro, outubro, eu passei a Cleanerworks, que protegeu o carro. Agora, em novembro, eu comprei na Polibox, aqui no Rio de Janeiro. A loja fica em Benfica ou uma loja na Barra. Eles também entregam para todo o Brasil, tá? Eu comprei essa cera aqui. Então, olha só. Como é que é o uso dela? Vamos lá. Lave e enxague bem o carro com detergente automotivo neutro. No meu caso, eu usei o BOW da Alcance. Conserve, perdão, com a superfície totalmente fria e na sombra, é o meu caso aqui, né? Na sombra, aplicar uma pequena quantidade em uma única camada, utilizando um aplicador de espuma. Esse aplicador de espuma aqui, ele já vem dentro aqui do produto, tá? Então, eu usei esse aplicador da Cadillac mesmo, perfeito? Fazendo os movimentos circulares. Após o término da aplicação, deixar secar e retirar com o pano de flanela. Eu deixei, depois o tempo está seco, o sol saiu aqui no Rio. Aí, eu deixei aproximadamente, por parte do carro que eu fiz a aplicação, deixei quatro minutos. Você pode deixar de três a cinco minutos, dependendo da temperatura. Se estiver muito quente, aplica, espera um, dois minutinhos, já tira logo, senão pode dar mancha. Isso é o que os especialistas falam, né? O que a gente aprende, né? E utilizando para retirar o excesso do lado macio. E aí, o que que acontece? Então, chega aqui, Divan, olha o carro como é que está. Garagem escura, pode mostrar o carro, Divan. Garagem escura, né? Hoje, eu não saio mais com o carro. Então, eu começo pelo perto. Aqui, Divan. Começo pelo teto. Depois, venho aqui para o capô do carro. Depois, eu começo a fazer as laterais. Podem mostrar da vontade o carro, Divan. Está escuro, mas vamos ver se o pessoal aí consegue ver o grito de nada. E aí, eu vou, pessoal, para as partes aqui, para as laterais do carro. Finalizo com a traseira e depois finalizo na frente do carro. Olha como é que ficou a roda, pessoal. Eu lavei a roda, depois eu passei o Iron Tech, deixei aqui de minutinhos. Aqui, pessoal. Aqui, Divan, mostra para o pessoal a roda dos carros. Finalizei com o pretinho da casa. Olha que brilho. Olha que brilho, pessoal. Está vendo? Espaça mais um pouco para trás aqui, Divan, para o pessoal ver. Está vendo, pessoal? Primeiro, eu lavo o carro. Lavei, eu ralavo as rodas. Depois, bem lembrado até, eu estava me esquecendo. Eu lavei com o B.O.W. Tem um lavador de rodas, caixa de rodas, motores. Da B.O.W. da Alcance também, né? B.O.W. da Alcance. E aí, eu usei as rodas com ele. Lavei as rodas com ele. Então, olha só. Primeiro, eu lavei as rodas. Depois, eu fiz o Iron Tech. Seco um pouquinho. Jogo o Iron Tech, deixo alguns minutos. Passo o pincel e depois eu tiro com água abundante e deixei secando. Hoje, pela primeira vez, eu deixei secar bem o pneu para depois finalizar com o pretinho da Cadillac. Que eu volto a dizer. O Iron Tech, nesse segmento, descontaminante ferroso. E o pretinho da Cadillac, nesse segmento, dar brilho e proteção ao pneu. São os melhores do segmento, tá? E é isso, pessoal. Polo finalizado. Foram cinco horas de trabalho, sem pressa. Já falei isso para vocês em um vídeo, volto a repetir. Eu aprendi o ditado na vida. A boiada só engorda aos olhos do dono, né? Então, eu gosto de cuidar do meu carro. Sou robista. E penso em fazer futuramente curso de politriz, né? De polimento. Aqui no Rio tem bons cursos. Polibox, inclusive, ela patrocina ótimos cursos. A um custo acessível para muitas pessoas. Não para todas, evidentemente. Mas é um custo real. Eles parcelam, eles facilitam o pagamento, enfim. E não é tão caro assim para quem quer entrar nesse mercado. Eu sou robista, eu sou entusiasta. Eu não penso em trabalhar com isso. Não sei o dia de amanhã, mas hoje eu trabalho em outro segmento e realmente eu não penso. É isso aqui, é um prazer que eu tenho em cuidar do meu carro. 5 horas de trabalho, lavagem ecológica, lavagem é seu. Está aí o resultado. Vou mostrar o carro depois para vocês no sol. Hoje ele não sai daqui, eu não saio mais com o meu carro. Eu tenho até um compromisso na hora do almoço. Vou de táxi, não vou de carro, justamente para deixar ele aqui na cura. Como a gente fala, né? Quer dizer, de 24 a 48 horas. No caso dessa cera, 24 horas está bom. Então eu só vou sair com o carro amanhã, se eu sair com o carro amanhã. Está bom? Provavelmente também não. Vou deixar ele na cura aí, nesse preparo aqui na minha garagem coberta, durante dois dias. Está bom? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço, mais um vídeo para vocês. Polo encerado, polo lavado, bem cuidado, só da parte externa. E é isso. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Até logo.